Vai, eu levo um vídeo aí de despedida para os manas e as manas. Não, eu não quero, eu não quero mentir para eles, eu não quero! E fala para os manas e as manas que você acaba de cair na perda de... É isso mesmo, olha, olha, para, para, ai, ai, para, para, oi, 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 é, é esse é oimento! Hello meus manas e manas, beleza? E hoje, manas, estamos aqui com mais uma aventurinha maruquinha de Minecraft. E hoje família, eu tive uma brilhante ideia de estar fazendo uma mega mega toragem com a gatona, a pequena da lobinha É mano, as toragens estão de volta, isso mesmo, vocês pediram tanto que estamos de volta com as pegadinhas E hoje eu vou estar falando com ela que não vou estar podendo mais gravar vídeo com ela, não posso mais gravar, não vou poder, não vou estar podendo gravar nenhum vidinho Eu vou ter que tirar ela do canal e tudo mais, e eu tenho certeza que a lobinha vai ficar sem entender nadinha e bora ver a reação dela Eu já peço o apoio de vocês aí família, dando a voadora no joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag turagem E eu quero saber de vocês, o tempo aí na sua cidadezinha, Zé, tá gelado, tá quente, tá morno, tá frio, como é que tá, hein Porque aqui tá um G do dedéu na minha cidade, vocês podem até ver que aqui no jogo eu tô utilizando cachecol e o casaco aqui mudei de roupinha, né Porque tá gelado demais, tá gelado demais, eu coloquei essa roupa com cachecol, mas bora que bora E eu já tô até imaginando o que que eu vou estar falando com ela ali, ó Eu vou dar um migué falando que ela só fica jogando, aí por causa disso eu não vou poder mais gravar vídeos com ela Mas tá bom É, gata Ô, lobinho, o que que tu tá fazendo aqui? Estranho, né? Estranho? É, você falou que ia fazer alguma coisa pra gente comer, já fez? É, pois é, né, eu tava pensando em fazer algo pra gente comer porque bateu aquela fome do dedéu Mas, quando eu abrir a geladeira, acredita? Não tem Tudo vazio A virou em uma bateria, uma comelona, comeu tudo, limpou a geladeira Verdade, né? Eu acho que a gente tem que fazer um caldo, né, porque tá meio frio É, tá gelado demais, nossa, eu acho que é uma boa ideia também a gente fazer um chocolate quente, chocolate quente Chocolate quente, né, mas é muito bom É, uma boa, uma boa, né? Só que antes da gente tá, é, fazendo isso daí Olha só, eu recebi uma notícia e essa notícia não é nada legal E eu vou ter que falar com você sobre essa notícia É, não tem uma notícia boa pra você falar isso? Não, Robinho, porque sempre tem uma notícia boa e depois a ruim, sabe? É, pois é, como é que você acertou? Tem uma boa sim Não, eu quero a boa primeiro então, pra amenizar, né? Quando tiver Não, eu acho, eu acho melhor trazer a ruim e depois trazer a boa Porque, tipo, se falar a boa e depois a ruim, aí não vai ser legal Ah, então pode falar, pode falar Ah, ruim, é que o que acontece? Você sabe que o canal ficou um tempo parado, né? Surgiu bastante coisas e agora a gente tá voltando com tudo Sim, 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 tá tendo aventuras novas todos os dias, quatro aventurinhas, dependendo, sai até mais Mas, é, ó, a produção me falou aqui que não tem uma notícia interessante e eu precisava avisar pra você Não, não me fala que a gente vai fazer uma casa de chocolate ou alguma coisa relacionada a isso, não me fala por favor É, é uma boa ideia a gente levar uma aventurinha assim A gente vai fazer também uma aventurinha de você deixar eu comprar tudo que eu quero desprever É, 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 ai, 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 ai Eu vou falar de uma vez, a produção falou que teve umas relações e melhor, tipo, vai ter que tirar algumas pessoas do canal. Não, 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 não pode fazer isso, a gente é família Wolf, todos juntos, não pode. É, todo mundo junto, isso que eu comentei com eles, só que a produção falou que vamos precisar fazer isso. Quem não tiver um é a família Wolf. É, pois é, assim como se não tiver os manos, não tem família Wolf, isso que eu tava explicando, mas a produção falou que vai ter que tirar e esse alguém é você. Não, não pode ser verdade, Lobinho, eu não quero sair, eu não quero. É, ô Lobinho, olha só, tipo, não quer dizer que você tá saindo da família Wolf, até porque você sempre vai estar nos nossos corações. Não, eu gosto, eu gosto de fazer parte da família. Ó, deixa eu falar de você, o que que acontece? Não, me fala, porque eles quer me tirar, Lobinho? Tá, ó, eu tô dizendo pra você que não vou poder mais gravar com você. Por quê? Qual é o motivo que eu não fiz? Ó, você tava aqui mesmo, jogando. O quê? É, a gente tá livre agora. Você tá jogando. Aí o que que acontece? A produção observou muito você e falou que toda vez que a gente vai gravar, que a produção fala gravação, você fica jogando ou comendo ou tá fazendo fofoquinha. Não, 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 eu deixo de lado e vou gravar, às vezes eu fico um pouquinho assim, só, tipo, um minutinho a mais, mas depois eu vou lá e peço desculpa. E eu tô tentando mudar isso. É, eu falei pra eles sobre isso, mas eles falaram que não, não dá mais, aí eu fiquei sem entender e eles falaram que é melhor assim, que eu não vou poder mais viavar com você. Ó, mas não fica assim, ó, já que eu não vou poder gravar com você, ó, vamos pensar aqui, você pode gravar comigo. Como assim? É, tipo assim, eles falaram que eu não posso gravar com você, mas você pode gravar comigo. É. Mas assim é óbvio, mesmo assim, eu também quero gravar com você. Mas, tipo assim, vai dar na mesma, não vai não? Não, porque eu não sei se a galerinha também vai me acompanhar, entendeu? A certeza que os mandos vão acompanhar você, porque você é uma baita de uma cumelona e os mandos e as mandas também são cumelões. Mas mesmo assim eu vou me sentir meio excluída, não pode poder dar aventurinha lá com você, com a vilão, com você. Não, você vai poder sim gravar comigo, só que eu que eu não vou poder gravar com você, tipo assim. Não, é isso aí, quando você for fazer alguma coisa lá, uma trollagem, ou uma aventurinha de comida, ou alguma coisa assim, eu não vou poder gravar, eu não vou mais poder, é, falar com você. E aí, e aí, você é cumelona, cumelona. Tá pensando nas aventuras de comer, ó, tá vendo? Eu não penso também nos maninhos e nas maninhas, porque... Tá, mas tipo assim, olha só, você pode, pode falar até pra eles aí, já que você tá chorando aí, ó, vai, leva um vídeo aí de despedida para os mandos e as mandas. Não, eu não quero, eu não quero falar tchau pra eles, eu não quero. Mas precisamos dar tchau para eles. Não, não, eu vou arrumar o jeito, eu vou arrumar o jeito, eu vou arrumar o meu, eu vou falar com a produção pra eles, deixa eu mandar mensagem aqui pra eles, vou mandar um textão de... Oh, olha. De 200 palavras. Não, pra que você vai fazer isso? Não, vamos fazer um texto de 500 palavras, é isso mesmo. Olha só, vou, vou entrar aqui dentro, o tempo tá gelado demais, mas tá, ó, não fica fazendo fofoca com a produção não, que a produção não tem nada a ver com isso. Tem que ser falando, foi eles, foi eles que me falaram. É, mas você, você não deixa eu te falar outra notícia boa. É, é verdade, não é que a notícia é boa. Tá, mas olha só, você ficou chateadona mesmo, né? Eu, eu, eu tô triste, Lombi, eu não quero ser... Tá, mas, ó, vai, grava o vídeo aí então, e fala para os mans e as manas que você acaba de cair na pegadinha. Caiu na pegadinha. É isso mesmo, olha, olha, para, 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 para. É o terceiro mesmo! É o terceiro mesmo! É o terceiro mesmo! É o terceiro mesmo! Ninguém tem o terceiro mesmo! Para, para, para! É por causa disso, é por causa disso, tá vendo? Eu vou levar a tua arachete e você fica assustada! Eu vou levar a tua arachete e você fica assustada! Ai, 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 ai! É zoeira, é zoeira! E você caiu na pegadinha! Eu caí mesmo, mas tem que saber que vai ter volta! Você fica esperto! Ela veio! Eu vou sentir saudade das aventuras de comida dos manios e das manias! Ela veio! Eu ia mesmo! Não sei se fosse verdadeira, eu ia me seguir! Nossa, você ia ficar badzona, né? Você já tava badzona, na real! Tá vendo, né, família? Olha, escrevendo um texto aqui para a produção! Eu já tava começando! Que isso, escrevendo um textão mesmo? Mas olha só, não precisa não! Bom, essa foi a notícia boa! Porque é uma turagem e você caiu! Que vai ter volta, né? Que vai ter volta! Ah, vai ter volta! Nada, nada, nada! Eu sou o rei da turagem! Aliás, que comece... Eu sou o rei da turagem! Por isso vai ter volta! Que comece as guerras de turagem! Isso mesmo! Mas tem que começar as guerras de turagem! Ah, tá bom, tá bom! Mas tá, mano! Olha só! Pelo incrível que pareça! Eu arrumei uma maneira aí! De ela estar caindo nessa pegadinha, né? Eu conversei com ela! E ela acreditou nessa baboseira toda! Que foi tudo fake news! Família! A Lobinha vai continuar sempre com a gente! E com a família! Eu peço que cada um de vocês aí! Comente ideias de turagem! Porque quem sabe na próxima aventurinha! Pode ser a sua turagem! E é isso daí, bro! Fica com Deus! Um grande abraço aí do Man Lobinho! Falou aí! E fui! Tchau, tchau! Carlinhos, antes de vocês saírem dessa aventura! Acesse essas outras aventurinhas! São bem topzeiras! Bem supimpa! Da família Wolf! Tenham certeza que vocês não estão gostando! Vai, vai, vai! Acesse!